Os sumidinhos aparecendo, estamos saindo hoje combinadinho, a gente não combinou, viu? Combinou sim. Mentira, a gente não combinou. Aparecemos, descansados, estamos indo agora almoçar e um bar, né amor? É, vou conhecer Goiânia, só tem bar. Então o almoço tem que ser no bar, é isso. Acabamos de chegar aqui no bar, não conheço esse bar aqui em Goiânia, vou conhecer hoje. Olha que linda essa entrada. Top, né? Eu nunca tô com fome, eu nunca tô com fome. Eita, Gustavo, tá mal rendido de fome, se eu não entrar agora, esse menino vai ter um pripá aqui. Bora, bora almoçar. Respeite essa tábua de churrasco aqui do Laguna. Que delícia. Olha o lugar, que lindo. Olha o lugar. Tchau, tchau.